Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano, sou motorista carreteira, mas acima de ser motorista carreteira, eu sou mulher, sou mãe e venho aqui para dar os parabéns a todas as mulheres nesse dia especial aí de 11 de março. Que Deus abençoe a todas nós e eu sempre digo assim, o teu dia é todo dia, todo dia é um novo começo, é um recomeço e é um dia de agradecer a Deus por cada coisa que Ele faz em nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, grande beijo!